Olá, tudo bem com você, minha amiga? Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Ressicando. Então, hoje eu vou te ensinar essa tiarinha, essa faixinha, na verdade, R-N-O, tá vendo? Com um lacinho, na verdade, é uma gravatinha em tecido, tá? E a tiarinha é de meia de seda, ok? Isso aqui é muito usado para os recém-nascidos, para os bebezinhos, tá bom? E deixa eu te falar uma coisinha. Antes do passo a passo, eu quero saber se você já é inscrito no meu canal. Se você ainda não é inscrita, então aproveita agora, dá uma pausa aqui no vídeo, antes de começar do passo a passo e já se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Então, você vai perder? Não! Porque aqui nesse canal eu ensino várias técnicas, várias peças para você vender. São peças recicláveis, são peças para você, para a sua casa, para a decoração da sua casa, enfim. E principalmente, minha amiga, são peças vendáveis, onde você pode vender e ter uma graninha extra, aquela tão sonhada no final do mês. E com isso você pode abrir seu próprio negócio e trabalhar em casa, assim como eu. Eu trabalho em casa e vivo do meu artesanato. E eu criei esse canal justamente para mim passar os meus conhecimentos para você, ok? Então, vamos ao passo a passo. Bom, vamos precisar de dois pedacinhos de tecido, da sua preferência, 12 por 12. Duas vezes, tá bom? Vamos precisar também de meia de seda, de algum enfeitinho que você tiver aí pra fazer o acabamento, fita de dois, número dois, de cetim, alfinetes, linha e agulha. Bom, vamos pegar o nosso quadradinho, vamos dobrar ao meio, vamos fazer um triângulo. Agora, vamos dobrar ao meio de novo e vamos fazer um triângulo menor. Certo? Agora, no meio, tá vendo, ó? Nós vamos levar uma pontinha pra esse meio. E vamos pôr um alfinete. Certo? Agora, vamos pegar a outra pontinha. Vamos levar ao meio, assim. E vamos pôr outro alfinete. Vai ficar assim, ok? Muito bem. Vamos fazer isso com a outra parte. A mesma coisa. Vamos dobrar ao meio. Vamos fazer um triângulo. Vamos dobrar ao meio de novo. E vamos levar a pontinha pro meio e pôr o alfinete. E vamos levar a outra pontinha também e pôr outro alfinete. Certo? Então, nós fizemos isso com os dois quadradinhos. E vamos fazer um triângulo. Eita, Samuca. Esse Samuca adora aparecer nos meus vídeos. Agora, vamos pegar a nossa agulha e linha. Agulha de pipa, tá? Aquela número 10. E vamos alinhavar. E o Samuca latim, tá bom? Não liguem. Deixa ele. Então, vamos lá. Vamos alinhavando. Tá vendo? Agora, nós vamos unir a outra parte. Não vamos tirar a linha nem a agulha. E vamos continuar na outra parte. Vamos alinhavar também. Bem fácil, bem simples. Se você já está gostando da ideia, aproveita e deixa seu like aqui pra mim. Que isso, vou entender que você está gostando desses tipos de vídeo. E eu posso trazer muito mais, ok? Bom, agora, nós vamos franzir esses dois pedacinhos, como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Vamos puxar. Vamos franzir. Agora, vamos unir. Vamos arrematar juntos, as duas partes. Tá bom? Então, vamos uni-las e vamos arrematar. Puxa bem, pra não soltar, tá bom? Muito bem. Arrematamos. E o lacinho vai ficar assim. Tá certo? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, que com isso, o YouTube vai te notificar quando eu colocar vídeos novos aqui. Bom, vamos pegar agora meia de seda e vamos cortar entre 11 e 15 centímetros, tá bom? E vamos esticá-la, como eu estou fazendo no vídeo. Olha, vamos esticando bem ela e ela vai enrolando as pontinhas, tá vendo? Tá. Agora, vamos uni-las, a juntar essa patinha e vamos passar cola. Pra poder colocar o lacinho. Eu usei cola quente mesmo, tá? É só pra segurar mesmo. E vamos pôr o lacinho. Muito bem. Vai ficar assim, tá bom? Vamos fazer o acabamento com a fita de cetim número 2, tá? Ou você pode fazer também com o próprio tecido. Você vai fazer uma tirinha e fazer o acabamento, como eu vou fazer agora. Você vai pegar a fita, vai dar uma medidinha, mais ou menos, do tamanho, tá bom? E vamos cortar. Nunca esqueça, quando você for cortar, usar a fita de cetim, de dar uma seladinha com o esquema. Vamos passar cola e vamos colocar esse acabamento. Muito bem. Está praticamente pronto o nosso lacinho. Agora, só vamos dar aquele toquezinho especial, que é colocar um bichinho, uma pérola, um estrago, o que você tiver em casa. Eu tenho esses botõezinhos aqui, ó. Eu resolvi colocar, que ficou uma gracinha. E é esse nosso papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou dessa fofura? Espero que sim, né? Super fácil de fazer. E você, minha amiga, pode fazer muitas dessas, muitas, muitas mesmo no dia e vender. Mas, se você tem dificuldade pra vender, minha amiga, os seus problemas acabaram. Porque eu tenho uma dica muito boa pra te dar. Que é um treinamento Facebook para artesanato. Onde você vai poder aprender a vender todas essas pecinhas lindas que eu ensino aqui no canal, pelo seu Facebook. Isso mesmo. Tem muita artesã aí, que não sabe a ferramenta maravilhosa que você tem em mãos. É a plataforma Facebook, que é a mais, a maior plataforma acessada no mundo. E a internet. Quer mais? Só que você não sabe as técnicas, não sabe as estratégias, como vender. Pois é. Nesse curso, eu vou te ensinar. Eu não. Eu tô te indicando esse curso. Nele, você vai acessar e-books. E, além de tudo, tem cinco bônus extra pra você, totalmente gratuito. E esse site, ele é 100% garantido. Ele tem sete dias de garantia. Se você pode usar ele por sete dias, se você não gostou, você terá o seu dinheiro de volta. Isso é muito legal, isso é muito importante. E, também, você pode parcelar em até 12 vezes, que é uma penchecha. E vale a pena, hein? Vale a pena, porque na hora que você começar a vender muito pelo Facebook, essas parcelinhas vai virar um cafezinho no dia a dia pra você. Tá bom? Então, acesse o link que está aqui na descrição. Vai lá, dá uma viajadinha, dá uma passeada. Sem compromisso, pode clicar que é bem seguro, ok? Eu estou te indicando e quando eu indico, você pode confiar. E eu vou ficar muito feliz se você deixar os seus comentários aqui pra mim. Vou ficar super honrada em te responder. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho. E se você gostou da ideia, gostou do passo a passo, não esqueça de deixar o seu like pra mim, que é muito importante, ok? Então, tá bom. E até o próximo vídeo. Tchau!